Olha só, as câmeras de segurança de uma padaria e de uma conveniência registraram então dois assaltos. Um na sequência do outro. Foi ilha solteira, mexeu com a população e com certeza aterrorizou não só os moradores como os empresários e funcionários dos estabelecimentos. A Larissa então tem as informações pra gente dessas ocorrências lá na cidade. Muito boa tarde pra você, Larissa. Oi Leamas, ótima tarde a você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Infelizmente é uma violência e a cidade de Ilha Solteira aqui na região noroeste paulista realmente tem ficado mais violenta. Dois assaltos registrados ontem, na noite de ontem, segundo as informações captadas por conta desses donos dos estabelecimentos. Segundo as informações, o primeiro assalto aconteceu, como você disse, 9h57, quase perto aí das 10h da noite e o primeiro alvo foi esta padaria localizada no Jardim Aeroporto. Nas imagens das câmeras de segurança registradas aí, né, por conta desse estabelecimento, dá pra ver toda a ação dos bandidos no local ali onde foi realizado o crime. Rapidamente eles entram, rendem funcionários, alguns funcionários ficam ali com as mãos para cima, né, assustados com toda a situação, cerca de dois funcionários ali naquele balcão e rapidamente armados, né, um deles fica na porta, o outro vai rapidamente até ali onde fica o caixa e começa a pegar todo o dinheiro muito rápido. Uma ação aí que durou em menos de 30 minutos, Fabiano, segundo as informações, né, a gente também consegue ver a forma na qual esses bandidos estão vestidos. Com blusas de frio preta, também estão com capacetes, né, estavam numa motocicleta, segundo relatos ali de alguns populares, e rapidamente fazem esta ação. Segundo as informações, né, até amanhã desta terça-feira, os donos dos comércios, né, tanto dessa padaria que foi esse primeiro alvo, né, não haviam registrado, portanto, boletim de ocorrência, mas o sistema interno desta padaria conseguiu, então, captar toda a ação desses bandidos que chegaram neste local em uma moto e entraram já armados usando, então, esses capacetes para cobrir o rosto, enfim, dificultar esta identificação. Pois é, ali a imagem mostra claramente o que a Larissa estava narrando, né, a gente vê os bandidos, né, com capacete, viseira baixada ali, escura, então, isso dificulta bastante a identificação. A polícia, claro, vai buscar imagens de câmeras externas para tentar ver se os criminosos dão fuga ali em um carro, em uma moto, se tem a placa e tudo mais, para tentar, então, identificá-los. São pelo menos três pessoas ali, né, ó lá, ó, a gente vê na sequência certinho, o bandido chega ali com a arma, né, ele aponta para a pessoa, né, o bandido aponta a arma ali para o trabalhador e essa arma pode disparar a qualquer momento. É difícil, é uma situação, né, em que a pessoa fica ali totalmente desamparada, né, sem pé, sem chão, sem nada, porque não tem o que fazer, né, e o medo que tem, tem uma ali que está abaixada, ó lá, ó, ela ficou abaixada o tempo todo, né, porque não conseguiu nem se mexer com a ação criminosa. Essa aí é a padaria, né, tinham três funcionários ali, pelo menos, todos foram abordados e a polícia correndo agora atrás desses criminosos. Difícil, hein, Larissa? A gente vê essa cena, né, e vê ali o trabalhador acuado, ameaçado, porque os caras apontam a arma ali para a pessoa, fora o que eles falam, né, que com certeza amedronta tanto quanto, né, o que a gente vê nas imagens. E os caras parecem aí, viu, Larissa, que foram também em um outro estabelecimento nessa mesma noite, aproveitaram o embalo ali e fizeram mais um roubo. Isso mesmo, Fabiano, por volta das dez e meia da noite, né, antes ainda das dez e meia, eles foram a outro ponto, né, que foi uma loja de conveniência localizada na rua Alameda, Pernambuco, localizada na zona norte de Ilha Solteira. Assim que saíram, então, da padaria, rapidamente foram até essa conveniência, onde também agiram da mesma forma. Conseguiram entrar armados, né, também conseguiram pegar todo o valor que estava ali. Segundo, né, as informações aqui, alguns relatos, eles teriam fugido, né, conseguiriam ter roubado aí mais de mil reais que estavam nesses caixas, Fabiano. A polícia acredita, então, que esses mesmos ladrões podem ter sido, né, os mesmos envolvidos em alguns roubos que aconteceu na zona norte também da semana passada em Ilha Solteira. Um que aconteceu em um bar na rua Rio Paraíba e outro em uma conveniência também na rua Alameda Maranhão. Semelhante, né, o nome parecido, mas a Alameda Maranhão foi o roubo da semana passada e a Alameda Pernambuco foi o roubo de ontem. Segundo as informações, né, a atuação e o jeito ali, né, desse crime é praticamente o mesmo. Os bandidos estavam também utilizando esses capacetes pretos, né, dificultando completamente ali a visão e também a identificação deles. Por isso que as equipes policiais trabalham agora para tentar localizar esses suspeitos que teriam e estão agindo, né, no município de Ilha Solteira. A Polícia Civil segue investigando o caso e se algum popular, né, algum morador da cidade de Ilha Solteira tiver alguma informação, Fabiano, basta não se identificar, ligar no 190 e contribuir para esse trabalho da polícia. Com certeza, a denúncia é anônima, a polícia não tem interesse em saber quem é você, tem interesse na sua informação, né, qual é teu nome, onde é que você mora, não importa para a polícia, importa a informação. Olha, eu sei quem são os envolvidos nos assaltos aqui em Ilha Solteira, né, eu sei por conta disso, disso, disso e a informação é essa, os caras estão em tal lugar, pronto, basta isso e a polícia se encarrega do resto. Valeu, Larissa, obrigado pelas informações, bom trabalho para você aí na redação da Band.